Programa no Gaze especial de skate em comemoração ao dia internacional do skate, o Gol Skate Day que acontece em várias partes do mundo e agora vocês vão poder conferir uma reportagem sobre o outro lado da moeda o que a galera acaba fazendo aí, improvisando, pegando, passando, superando as dificuldades colocando as rampas dentro dos carros e partindo pra rua pra praticar o skate por falta de uma pista que nós não temos em São Luís é só conferir e se ligar, porque aqui ó, é no Gaze Acabou aqui a session na litorânea, agora é um espaço novo pra gente andar de skate de 7 às 12, todo domingo aqui é liberado eles fecham o trânsito pra carro não passar tem uma galera que fez uma coisa massa, construiu os próprios obstáculos você não pode cláudar por vision, porque você é se-fru passou um tempo meio sumido, meio apagado, mas agora tem uma galera se juntando e é sempre assim, uma galera aqui com uma iniciativa individual, individual em teatro começa construindo os obstáculos e chama o pessoal pra andar tipo o pessoal das antigas que fez aqui, Marrai, Maluf, construindo os obstáculos e chamaram todo mundo pra vir pra litorânea, andar junto com eles assim agora que você vai fazendo a liga, a liga do skate solidário também tá fazendo o campeonato, tá correndo atrás, a gente tem que movimentar essa cena de algum jeito aí galera do Guys, quero dar um alô aí pra vocês eu acho que esse movimento aqui na praia é um movimento até de tipo de protesto a gente não tem pista, as pistas que nós temos estão todas quebradas então o pessoal aproveitou o que a prefeitura tá fazendo aqui, fechando a litorânea e o pessoal tá andando de skate aí, com os obstáculos atrás do carro é um movimento legal, até pra divulgação do esporte, o esporte no Brasil a gente aproveita o domingo de manhã pra dar uma rolê aqui de skate todo domingo eu acho que eu amo, amo com o skate, amo com a mamãe, com meus colegas pra editar, muito bom Poxa, é muito massa, todo domingo de manhã o pessoal fecha a rua aqui, coloca uns obstáculos aqui pra poder andar, muito legal fora que tem muita gente mesmo, tá tendo o apoio do pessoal pra poder manter o skate vivo aqui em São Luís cheguei ontem aqui, deve ficar uma ou duas semanas aqui, eu ainda não sei mas eu vou tentar ficar aqui, muito massa mesmo Música 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 Fazer o street aqui na praia é super diferente e tal e pô, São Luís né, tem a orla marítima a gente tem que aproveitar mesmo essa coisa maravilhosa que é o mar, a parte aqui da praia a iniciativa da galera vir andar aqui é super da hora porque, pô, a pista tá liberada pra gente Música 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 E estou ai nesse encontro aqui, da galera aqui colocando os obstáculos na avenida pra empolgar mais a galera a tá andando de skate Música Música Os domingos essa ideia foi muito relevante, né, isolar uma pista para que a gente possa andar aqui com a família, de skate, seja correndo, fazer o Cooper. A gente tem visto muito a interação com os pais, os filhos aqui, como tu viu agora, um pai e um filho andando com um skate motorizado, vale muito a pena. Eu estou aqui fazendo o Cooper, correndo e ela está me acompanhando aqui na lateral com o skate. É que dá um sentido maior, né, porque a gente não tem pista para andar e hoje foi interditada aqui a pista e deu para a gente andar, tossaram as rampas e aí a gente andou, foi bacana. Obrigado. E aí, agora que fizeram, né, o Peixaro, começaram a fechar aí o pessoal ter lazer, aí ficou mais tranquilo para dar um rolê sossegado, entendeu? Se tiver a fim de aprender na lateral é o... Rapaz, em média, tu... uns 400 balto comprou um long mesmo no... Aqui não tem pista, não tem... não tem estrutura aqui. E as pistas que tem são detonadas. E aí, agora... já liberaram, acabou o rolê. E é isso aí rapaziada A gente vai ficando por aqui Até sábado que vem Com cultura urbana Esporte radical É só aqui no Nugaz Rapaziada Muito skate na veia E até a próxima sessão Daora Underground Daora Underground Quatro anos bombando as marcas mais iradas do planeta Confira nossas marcas Geonite New York New Era Tênis Kixi Eco Free Day E mais XXL Unduta E Blunt Streetwear Daora Underground Daora Underground A única loja 100% streetwear do Nordeste Avenida Jerônimo de Albuquerque 619 Loja 14 Center da Uplaza Coab Daora Underground E aí Caude E aí E aí